Do cerca de 1.700 testes realizados, 34 pessoas foram diagnosticadas com o vírus da doença, número maior que o estipulado pelo Ministério da Saúde na região. A hepatite C é uma doença caracterizada por uma inflamação no fígado e, segundo os médicos, pode permanecer no organismo por até 20 anos sem se manifestar. O Ministério da Saúde estima que cerca de 3 milhões de brasileiros estejam infectados pelo vírus, mas a grande maioria não sabe. Os exames foram realizados na Santa Casa da cidade entre os dias 3 e 6 de agosto.